Moradores do Centro-América, aqui em Cuiabá, sofrem com a falta de infraestrutura e com os assaltos constantes no bairro. As principais vítimas são as mulheres. Ana Paula dos Santos tem mais informações lá do Centro-América. Fala aí, Ana. O bairro Centro-América fica na região do CPA, em Cuiabá. O Cleuber mora no bairro há mais de 30 anos e, desde então, sofre com a falta de estrutura no local. Um cano estourado há dias, por exemplo, e a falta de pavimentação, traz muitos problemas aos moradores. Porque essa rede de água é antiga, muito velha. Isso era o tempo da Sanecap. De lá pra cá, eles nunca mais vieram fazer manutenção na rede. Tem rede de esgoto que você não pode usar. A gente tem aquelas fossas velhas que a gente sabe. Rapaz aqui paga IPTU, mas cadê? Cadê o dinheiro que ele paga o IPTU? Cadê o benefício de volta? Não tem, a gente já não tem nada. Então, ficamos assim. É cano estourado, o povo não vem. Quando você liga lá e fala que você tem que esperar um prato de 72 horas pra eles virem arrumar. Quer dizer, esse despede de água aí vai sobrar pra mim, pros meus vizinhos aqui paga. Além de toda a falta de infraestrutura, os moradores ainda têm que lidar com a violência. Os assaltos no bairro são constantes e as principais vítimas são as mulheres. Tava vindo do meu serviço, indo pra aula, eles passaram de moto, eu tava sozinha com a minha bolsa. Eles rodearam ali por trás da estelar, vieram tomar a minha bolsa, levaram a minha chave, meu celular de serviço. Levaram tudo, tudo que eles tinham pra levar. É assim, pessoas que passam de carro, eles não param, porque ninguém tem coragem. Eles estavam armados e ninguém para. Pra olhar, pra ver o que tá acontecendo, não. Simplesmente eles pegaram e falaram, dar o celular, dar a bolsa, dar a bolsa, a bolsa, a gente tem que dar, vai fazer o quê? A falta de segurança não é apenas à noite. E dessa forma, os moradores evitam sair de casa com medo, já que no bairro também não existe nenhuma ronda policial. Não tô escolhendo horário pra assaltar. Pode ser meio-dia, uma hora, duas horas, cinco horas da tarde, então nem se fala. Polícia, é muito raro você ver as viaturas aqui no bairro, porque eles não vêm mesmo. Já chegou caso aqui de acontecer, de assassinato aqui no bairro. A polícia apareceu depois de três horas, a partir a recomover o corpo. E eles falaram que aí não tinha viatura na hora. A gente tá abandonado, abandonado totalmente. Insegurança, falta de infraestrutura, água, de má qualidade, tudo no bairro que tá acontecendo com isso aí, entendeu? Eu penso assim, a gente precisa de uma confiança do poder público, porque a gente pagamos impostos. Então, acho que a gente deveria ter pelo menos ronda de polícia no bairro.